Eu quero poder retribuir sendo o campeão do Grand Prix, então vai ser uma grande realização para o Karate Kiyokushi. Então eu espero, esse ano, eu espero trazer esse título para o Kiyokushi. Infelizmente até hoje não conseguimos, mas eu sinto que esse ano a gente vai conseguir, Kiyokushi vai conseguir. Kiyokushi